Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, meu nome é Cassio Barbosa, sou cantor e professor de técnica vocal e no vídeo de hoje a gente vai estar analisando e reagindo ao trio Little Mix cantando a música Secret Love Song vocês queriam bastante que eu trouxesse esse vídeo, eu queria reagir a elas de novo e analisar elas de novo então é isso, vamos lá, simbora! Ok, ok, aqui ela está tomando bastante cuidado com as notas, uma região grave já para a voz dela então tem que ser, tem que cuidar, porque às vezes a gente tem mais facilidade para o agudo, às vezes a gente tem mais facilidade para o grave eu acredito que elas têm mais facilidade para o agudo, porque normalmente é assim, via de regra, vozes agudas tendem a ter mais facilidade para o agudo Estranho, estranho essa notinha aqui saiu, olha só, deu uma, olha saiu meio estranho, né? Dá para ver que ela está tomando bastante cuidado nessa região, e aquela notinha que saiu estranha eu acho que ela queria fazer um efeito que muita gente faz na voz, que é essa de falhar, né? tem muita gente que faz esse efeito, só que como ela está cantando uma parte que é muito pausada, muito lenta, numa região grave acho que não saiu da forma que ela queria, talvez tenha soado estranho para nós, né? na verdade soou estranho para nós, não foi nem que ela errou, foi que ela tentou fazer esse efeito num momento que talvez não fosse tão legal fazer, acredito que tenha sido isso A voz dela está ficando bem mais firme agora, por que que está ficando mais firme? porque agora ela saiu daquela parte que é meio que uma gangorrinha, que a gente tem bem na hora que a gente tem que decidir se vai deixar a voz no registro de peito ou no de cabeça, sabe? tem uma parte que a voz fica um pouco mais instável e agora como ela começou a tocar para a voz de cabeça de fato, a voz dela começou a se firmar mais também dá para perceber, né? muito falsete muito falsete, né? a gente tinha visto já como ela gosta de utilizar falsete pela primeira performance deu para ver que delas três que mais gostam de utilizar falsete legal as notas de passagem legal as notas de passagem, bem feito o que eu acho legal é que ela gosta de usar falsete mas ela não usa a música inteira isso é bom tem pessoas que às vezes nem estão precisando usar falsete e usam na verdade é que, para ser sincero, ela não precisava estar usando mas ela está usando porque ela gosta mas dá para ver que não é um vício é realmente porque ela gosta tem diferença quando é vício que a pessoa faz sem nem perceber que está fazendo e quando a pessoa simplesmente gosta daquela forma nessa primeira parte aqui estava me parecendo que ela estava cantando numa região não tão legal está bem grave nesse registro aqui já está bem grave para elas e está me parecendo que nessa região aqui não está tão legal para a Leigh Ann cantar muito fry, está vendo? no início das frases agora ela deu uma leve subida algumas notinhas para cima ela já começou a ficar com a voz mais firme também porque já começou a entrar numa região que ela domina mais da voz nos extremos normalmente é assim para a maioria de nós humanos tirando algumas exceções aí que parece que não são humanas para a maioria de nós os registros muito graves e os muito agudos são difíceis de controlar bonito bem colocada a voz difícil esse movimento aqui é difícil movimento interno muscular é difícil de fazer porque ela estava saindo daquele som de i do be like that para o... acho que é be like that be like that que ela fala não sei mas enfim para uma voz de mista então ela saia ela colocava a voz dela bem de cabeça né fazendo aquele be like that e vinha para essa voz mista difícil esse movimento interno e no final ela fez ali um agudo com uma voz meio projetada na máscara né eu não gosto muito desse termo mas o pessoal tem falado então muito lataz bonito pra caramba bem feito nota de passagem legal experimenta fazer esse movimento aí pra tu ver como é difícil esse be like that porque ela não fez de qualquer jeito ela fez muito preciso be like that be like that ela não saiu do salto ela se manteve isso é difícil de manter inclusive isso é uma coisa muito exigida pra quem quer aprender a cantar em canto coral pra quem quer entrar numa universidade de canto alguma coisa nesse sentido é muito exigido nossa que voz bonita ela tem não me desculpa a voz da Leiana é muito bonita cara é outra voz é outra voz vocês viram agora que ela tá numa região super confortável pra ela cantar uma região que ela fica livre que a voz dela fica firme olha a voz dessa menina muito bonita olha essa região aqui agora é uma região que elas ficam mais pisando em ovos tanto a Perry quanto a Leanne eu percebi que elas ficam mais pisando em ovos ó a voz começou a brilhar por que será por que ficou tão firme agora a voz dela porque ela começou a entrar pra parte registro confortável inclusive é muito importante tu que canta gosta de fazer covers e tal sempre peguem as músicas e mudem a tonalidade pra adaptar pra voz de vocês isso é muito importante claro que aqui tem outras coisas no meio por exemplo essa música é uma música que explora os dois extremos se daqui a pouco tu aumenta dois tons essa música pra não ficar desconfortável no grave pode ser que fique desconfortável no agudo então todas essas coisas a gente tem que ver mas de maneira geral sempre adaptem a tonalidade das músicas pra voz de vocês bonito pra caramba nota de passagem bem feita a voz bem colocada eu acho o timbre da voz dela muito legal eu acho um pouco fechado mas não tão fechado como outras vozes que a gente já viu aqui por exemplo a do Sam Smith a do Givion ela tem uma voz fechada mas não tanta bem aguda caramba elas tão dando uma aula de colocação vocal aqui nessas partes agudas aqui como a voz delas tá vindo redondinha com uma qualidade sonora muito boa quando eu falo qualidade sonora vocês lembram o que eu quero dizer né a voz delas não vem com nenhum ruído não vem com nenhum chiado a gente não sente tensão dá pra ver como tá livre o caminho pra voz passar falhada na voz esse movimento dela é muito preciso eu vou insistir porque é difícil eu sei como é difícil fazer movimento preciso assim e sei como é importante é uma coisa que eu tento me policiar direto pra não deixar minha voz cair em momentos assim porque é muito fácil a gente soltar um pouquinho o apoio sair do salto que nem eu falei e ela não saiu nem uma vez chegamos ao fim de mais uma análise dessa vez eu tentei fazer de uma forma diferente espero que tenha dado certo eu vou saber logo mais tá que eu tentei tirar a tela do computador enquanto eu falo pra ver se assim eu consigo deixar mais trechos tocando sem precisar pausar tanto né mas vocês sabem a gente pega muito problema com direitos autorais fazendo vídeos assim porque tem imagem e áudio de outras pessoas que são protegidas com diversos direitos então as vezes além de não monetizar o vídeo como acontece muito tem alguns que ainda são proibidos de serem publicados tá então é por isso que eu preciso pausar se eu não pauso os vídeos vocês não iriam nem conseguir assistir porque eu não ia conseguir postar eles tá bem espero que vocês entendam mas também é bom que eu pause porque a gente consegue falar sobre vários temas legais dentro da técnica vocal e dessa forma eu consigo ajudar vocês um pouquinho a entender mais a voz de vocês esse tipo de conteúdo aqui vocês estariam recebendo somente se vocês estivessem fazendo uma aula de técnica vocal né tem muito conteúdo aqui legal que eu passo e que muita gente no youtube esconde tenta não falar muito sobre pra não entregar entregar como é que fala entregar o ouro sei lá como é que fala né mas não eu falo tudo que eu tenho pra falar nos vídeos tudo que eu lembro na hora e que eu analiso aqui eu falo pra vocês mesmo e tento falar da forma mais aberta possível pra que todo mundo possa entender hoje vai ser rápido o negócio tá mandem sugestões aí nos comentários como sempre vou sempre comentando vou sempre respondendo e trazendo as sugestões de vocês e se vocês gostam de técnica vocal querem aprender mais sobre querem pegar dicas de como cantar melhor me sigam lá no instagram porque lá eu posto conteúdo diário exclusivo do instagram sobre técnica vocal tá então lá vocês conseguem responder caixinhas de perguntas me mandar dúvidas e eu respondo vocês na hora então isso é bem interessante beleza se tu gosta me segue lá então no mais análise está feita e até mais e aí e aí Obrigado.